E aí? Como é que nós estamos? Tudo bem? Tudo certo aí? É, Guadu... Se acalme! Ela tá show de papai. E é só os caras que gritam, né? E aí, manco? Botaram um manco na minha frente aqui. Que merda de carnaval, né, velho? Puta que... Quem aqui gosta do carnaval? Ninguém. É os pobres, Gui, ó. É nós que não viaja, Gui, ó. Vocês gostam do carnaval, vocês dois? É casal da putaria? É casal da putaria? É? Ei! Não, cara, eu não gosto do carnaval. Eu juro vocês, eu não gosto do carnaval. Eu tive uma experiência do carnaval. Uma, uma, em São Paulo. Uma, na Rua Augusta. Ô, casal da putaria, lembra de que nem... Ah, o que que é isso, cara? Pô, não, eu juro pra vocês, eu tava num bar, fazendo show num bar, no carnaval. Isso há uns anos atrás. Eu juro que você vai dar. Eu juro que você vai dar. Eu saí, eram três sessões. Era um bar chamado Comidians. Na frente do Comidians tem um poste. Eu saí fumar um cigarro. E eu vi essa cena. Presta atenção. Desce um doido na rua. Chega em frente do bar. Tira a camisa. Escora no poste. Imagina a cena. Bota a minhoca pra fora. A bigorna. E eu fumando meu cigarro. E ele grita. Alguém chupa meu pau! No meio da rua. Alguém. Mas que cara filha da puta! E ele repetiu. Alguém! Chupa meu pau! Desceu um cara e falou. Eu chupo! E chupou. Falei. Gente, que coisa fácil! É só gritar, é só pedir. Não, e nós pagando pro povo chupar roda, gente. É só gritar. Acabemos, show. Desceu o balde. Os moleque falaram. Se nós vamos pro bar, vai ter uma baladinha. Entremos no bar. Eles barcam aquelas portas que abrem frecha, sabe? Aquelas rá, rá, rá. E entramos lá dentro e o pau comendo. Tinha tudo, mano. Cerveja, cachaça, vermute. Tudo. Tinha open bar de Santo Daime. Já tomou Santo Daime? Tome não. Nunca mais você volta pra terra. Open bar de Santo Daime. Cigarro ao Paraguai. O pau comendo. Carnaval, não sei o quê. Nós no fundo do bar. Eis que pau come dentro do bar. Eu só ouvi. Ai, ai, ai. E o pau comeu. Fechou-se o tempo dentro do bar. Murro. Tiro. Facada. Gremista. Tinha um gremista. Não sei porquê, tinha um gremista. E eu no fundo do bar. E o pau comendo. E o pau comendo. Eu não conseguia sair pra fora do bar. Porque carnaval é isso. É só briga. Quem sou eu na briga do carnaval? Eu sou aquele cuzão que dá um murro e corre. Sabe aquele cuzão? Que chega com a bengala. Tipo, essa bengala aqui, eu doente. Sabe aquele cuzão que você dá aqui, tá com a bengala aqui? Ah, toma no cu! Aí o cara vira pra trás pra bater e não acha ninguém. Não tem esse cara, cara. Eu dava um e corria. Dava um e o pau. E você nunca sabe o que aconteceu. E eu não conseguia passar. Porque a porta do bar é muito pequena. E nós lá atrás e eu, de vez em quando, jogava uma latinha. Eu sou esse cara da briga. Eu sou esse cara. Jogava canudo. É, que se foda! Uma hora eu fui dar um murro em alguém. Nas costas do cara, sabe? Quando eu fui dar, o cara fez assim com o cotovelo. Pegou no cotovelo do cara, sabe? Sabe quando você se arrepenta? Ai! E o cara que foi, eu falei, você me machucou, cara. Você me machucou. Eu juro que isso aconteceu. Eis que chega um cara no meio da briga, generalizado na porta do bar, e dá uma carteirada. No meio da briga. Sempre tem algum deixa disso. O cara chegou com a carteira. Falou, parra, para a briga, caralho! Quem é? Aí todo mundo... Eu pensei, ia dar sua arte esse cara. Para chegar no meio da briga e falar, para a briga dando carteirada, meu. Aí os caras falaram, quem é você? Ele falou, eu sou da OAB. O cara da muleta, deu nele, velho. Apanhou advogado, uma aranha, Batman. Cara, eu estou batendo, eu sou advogado. Eu falei, meu amigo, bateram na pequena sereia aqui, velho. Mais de meia hora de briga. Mais de meia hora. O pau comeu. Mais de meia hora de briga. Cara, eu juro que isso aconteceu. Era madrugada. Eu querendo sair do baile, não dava, por causa da confusão. E tocando a música. A música não para. Carnaval não gosta de fumar d'alcoo. Carnaval não tem cara que de chupa rola. Carnaval não... Suou e gente, o pau comendo. Do nada a música. Parou, eu acho que o dono do bar desligou a música. Caso ligou, jogou a música, todo mundo. Silêncio. Eu não conseguia atravessar. Quando deu o silêncio, eu ouvi um cara lá de fora gritando. Alguém chupa meu pau! Eu falei, eu, eu, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí. Com licença, pessoal, posso passar? É minha vez, chupa a rola. Não vá pro carnaval. Não, cara. Tá casado com essa moça bonita ou namorando? Namorando? Muito bem. Quero avisar pras moças solteiras. Que quem coloca, tem moças solteiras? Quem tá solteiras? As quatro? Nossa, mas a moça solteira. Não é não, você não é não, moça? Tá bom, e as outras? Não pode ser, moça? Deixa elas serem felizes. Eu quero avisar pras mulheres de plantão aqui, ó. Que quem faz nós olhar pras putas, não é os amigos, são vocês, cara. Eu não é, aleijarro. Eu não é, aleijarro. Tu não vá falando, não. Tu não consegue correr. A mulher te bata aí. Não, mas eu quero falar pra vocês o seguinte. Nós não, ó, se juntar aqui. Tira tudo os homens aqui e deixa só as mulheres. Deixa só as mulheres aqui. Elas saem daqui, arrumam confusão com 30 outras mulheres, chegam em casa e falam, fiquei na porra naquele bar. Metade puta. Os bichos é cebosa, não lavam o cabelo. E aí, reparem, caralho de cabelo. Nós não, se juntar tudo nós aqui, ó, se juntar 100 homens aqui dentro, nós fazemos um churrasco, falar mal de futebol, falar mal dos outros, como o cu do aleijado. A mulher que faz a gente perceber, eu tava aqui, ó, segunda-feira aqui, ó. Aí teu amigo, nosso é comediante também, o Augusto. Cara, nós tava aqui na mesa, depois do show, tomando uma, aí a mulher que mora lá em casa falou assim. Você viu? Aí eu falei, o quê? A mulher que tá com o Augusto. Eu falei, não, o Augusto nem gosta de mulher, meu. Falei, como assim? Ela falou, nossa, a mulher toda com o seu peito pra fora. Eu falei, é? Ela é, tá com a saia mostrando a beirada da buceta. Eu falei, é? Ela falou, é, tem uma cara de puta. Eu falei, cadê a puta? Já liga essa antena da gente, cara. Automaticamente, liga essa antena da gente.